Ganymedes, a terceira das luas galileanas de Júpiter, a maior lua que conhecemos e lar do maior oceano de água do sistema solar. Mas há algo mais que diferencia Ganymedes de qualquer outra coisa que vimos antes. Este gigante joviano contém um mistério intrigante enterrado nas profundezas de sua superfície. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. Venha comigo nessa jornada enquanto investigamos esse estranho fenômeno, à medida que aprendemos quais outras incríveis características esta lua verdadeiramente especial possui. Existem 79 luas diferentes de Júpiter, e Ganymedes é a terceira de um grupo conhecido como luas galileanas, que são seus quatro maiores satélites. As outras três luas galileanas são Io, Europa e Calisto. Ganymedes é a maior dessas quatro, com um diâmetro impressionante de 5.268 km. Para fins de comparação, isso é 0.41 vezes o tamanho do diâmetro da Terra e 1.02 vezes maior do que a lua anteriormente considerada a maior do sistema solar, Titã, que inicialmente parecia maior por causa de sua espessa atmosfera, que se estende por centenas de quilômetros no espaço. O volume de Ganymedes é até 26% maior do que o de mercúrio, embora não contenha tanta massa. A densidade média de Ganymedes é 1.9 gramas por centímetros cúbicos, em comparação com 5.4 gramas por centímetros cúbicos de mercúrio, e isso se deve à sua composição. Como Europa, a superfície de Ganymedes é uma crosta espessa de gelo de água, estendendo-se por cento e cinquenta quilômetros de profundidade. E abaixo dessa crosta se acredita existir um vasto oceano de água líquida. E quando digo vasto, é realmente grande. Porque, embora mercúrio tenha muito pouca água e seja rico em metais densos, a abundância de água em Ganymedes reduz a sua densidade média. O oceano de Ganymedes é tão grande que contém mais água do que todos os oceanos e mares da Terra, e é estimado em cem quilômetros de profundidade em média, o que é dez vezes mais profundo do que o ponto mais profundo dos nossos oceanos. Toda essa água significa que Ganymedes é apenas cinquenta por cento rocha, o resto sendo água e pequenas quantidades de metais e outros gelos. Isso me parece apropriado, já que o nome Ganymedes Ganymedes vem da mitologia clássica, onde Zeus, ou como os romanos o chamavam Júpiter, reivindicou o menino chamado Ganymedes e o considerou um copeiro dos deuses. Parece apropriado que a lua Ganymedes também carregue tanta água para Júpiter. Curiosamente, Ganymedes tem uma atmosfera que contém oxigênio. Agora você já deve estar se perguntando, com toda essa água e uma atmosfera de oxigênio, é possível que exista vida em Ganymedes? Embora seja certamente possível, existem algumas características de Ganymedes que tornam isso improvável. Para começar, a atmosfera de oxigênio é muito fina. É estimado em algo entre 0.2 a 1.2 micropascal, ou cerca de 100 a 500 bilhões de vezes menor do que a pressão atmosférica na Terra ao nível do mar. E isso seria impossível de respirar. Embora nosso próprio planeta tenha certamente demonstrado que os ecossistemas podem prosperar nas profundezas dos oceanos sem a luz solar para sustentá-los, pode haver um grande problema que impede que isso aconteça em Ganymedes. Isso ocorre porque o oceano de Ganymedes é tão profundo que a água em seu fundo provavelmente seria comprimida de volta para o gelo pela simples pressão. A vida nas partes mais profundas dos nossos oceanos pode sobreviver graças aos minerais que são ejetados de fontes geotérmicas. Com uma camada de gelo tão espessa entre o núcleo e o oceano, é improvável que isso ocorresse em Ganymedes. Europa, a lua vizinha de Ganymedes, é considerada uma candidata mais provável para a vida por causa disso. No entanto, se o oceano de Ganymedes for salgado, o que há uma quantidade crescente de evidências para isso, pode mudar drasticamente a composição interior da lua. Os modelos sugerem que, com o oceano salgado, pode ser que existam várias camadas, divididas por camadas de gelo. Se for esse o caso, a camada mais interna poderia de fato estar em contato com o núcleo rochoso, aumentando as chances de existir vida por lá. Mas, por baixo do gelo e da água de Ganymedes, existe outra coisa verdadeiramente surpreendente, algo para o qual os cientistas não têm uma explicação. De alguma forma, Ganymedes está produzindo um campo magnético. O campo magnético de Ganymedes foi descoberto pelos cientistas em 1996, quando a espaçonave Galileu deu início a uma série de sobrevôos na lua gelada. O grande indicador de um campo magnético é a presença de auroras, e, incrivelmente, auroras foram detectadas na tênue atmosfera de Ganymedes. Não apenas isso, mas enquanto Hubble estudava Ganymedes por um longo período, ficou claro que essas auroras não balançavam tanto quanto esperado, provavelmente um resultado de algo conhecido como atrito magnético, em um oceano de água salgada sob a superfície. Um campo magnético é significativo, pois é a característica da Terra que protege o planeta da radiação solar, permitindo que toda a vida prospere. O campo ao redor de Ganymedes não o protege completamente de tal radiação. Estar inserido no campo magnético e cinturão de radiação incrivelmente poderoso de Júpiter significa que ele ainda está sendo atingido por uma grande carga de radiação. A superfície de Ganymedes ainda tem cerca de 5 a 8 rem, o suficiente para deixar um humano gravemente doente ou morto em apenas dois meses, mas ainda é melhor do que suas luas vizinhas em órbita mais próximas. Os cientistas não sabem ao certo por que esse campo magnético existe em Ganymedes. O núcleo do nosso planeta está quente e derretido. As correntes de convecção dentro dele movem os elétrons, que por sua vez produzem os campos magnéticos que nos cercam aqui. No entanto, isso não deveria estar acontecendo em Ganymedes. Ganymedes é menor do que a Terra, e devido ao seu tamanho e composição, os cientistas acreditam que o núcleo já deveria ter esfriado o suficiente para ser uma massa sólida, não um líquido. E isso impediria que os elétrons se movessem por convecção e impediria um campo magnético. E nenhuma das outras luas de Júpiter tem um campo magnético. Na verdade, Ganymedes é a única lua em todo o sistema solar que tem uma. Então, o que está acontecendo? Os cientistas não sabem ao certo, mas a resposta pode estar na incrível relação de Ganymedes com seu planeta e luas vizinhas em um processo conhecido como aquecimento de maré. Ganymedes orbita em torno de Júpiter aproximadamente uma vez a cada sete dias em uma órbita excêntrica. E isso significa que em alguns pontos de sua órbita está mais perto de Júpiter do que em outros. Quando um objeto sofre uma forte força gravitacional, ele se estica na direção dessa força à medida que a massa é puxada na direção da gravidade. No entanto, quanto mais um objeto se distanciar da fonte de gravidade, mais ele se comprimirá de volta à sua forma original. Como Ganymedes tem uma órbita excêntrica ao redor de Júpiter, está constantemente sofrendo mais e menos gravidade e está constantemente se alongando e se contraindo. Você já puxou e esticou uma massinha elástica repetidamente em suas mãos antes de pressionar de volta para sua forma de uma bola? Então você deve ter notado que depois de um tempo fica surpreendentemente quente. Isso ocorre porque o alongamento produz atrito à medida que o material se esfrega contra si mesmo. E na escala de luzes e planetas, esse atrito é muito maior. Essa força de maré que cria calor por meio do atrito é conhecida como aquecimento de maré. Além disso, em um processo que acho fascinante, Ganymedes formou uma ressonância orbital com duas outras luas galileanas, Io e Europa, no que é chamado de ressonância de Laplace. Para cada vez que Ganymedes orbita Júpiter, Europa orbitará exatamente duas vezes e Io exatamente quatro vezes. Essa configuração matematicamente precisa não aconteceu por coincidência, mas é uma evidência da gravidade das luas puxando uma sobre a outra e todo o sistema tentando conservar o momentum resultante. No entanto, isso significa que Ganymedes está constantemente sendo puxado pela gravidade de seus vizinhos e está sob muita tensão gravitacional. Então, talvez o aquecimento de maré esteja aquecendo Ganymedes o suficiente para que seu núcleo permaneça líquido, ajudando a continuar a produzir o seu campo magnético? Os cientistas não têm certeza. Mas talvez isso explique por que a superfície de Ganymedes é tão interessante. Você deve ter notado que a superfície de Ganymedes está dividida em grandes regiões escuras, que cobrem cerca de um terço de sua superfície, e regiões mais claras que compõem os outros dois terços. Ao examinar o número de crateras de impacto nessas duas seções, os cientistas podem dizer que as regiões escuras são, na verdade, mais antigas do que as mais claras, pois contêm mais crateras. As regiões mais claras podem ter menos crateras, mas contêm longas cristas e sulcos de até 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Verdadeiramente uma visão impressionante. Mas os cientistas ainda não têm certeza de como essas cristas foram formadas. Uma explicação é que a força de maré se espalhou pela superfície da Lua em um período instável da história antiga de Ganymedes. Talvez essa mesma força de maré também pudesse ter aquecido o núcleo de Ganymedes e preservado o seu campo magnético. Seja qual for a sua causa, a magnetosfera de Ganymedes tem sido fundamental para ajudar os cientistas a entender a composição da Lua. Ao medir as áreas em que as auroras aparecem na atmosfera de Ganymedes, os cientistas são capazes de confirmar a existência dos oceanos subterrâneos de Ganymedes, tudo sem nunca ter posto os pés por lá. E quanto ao resto dos mistérios de Ganymedes, talvez o JUICE ou Júpiter Ice Moon Explorer seja capaz de encontrar as respostas. A espaçonave da ESA está programada para ser lançada em 2022, e embora não alcance uma órbita ao redor de Ganymedes por mais dez anos após o seu lançamento, sua missão é investigar o funcionamento interno de uma série de luas de Júpiter, incluindo Ganymedes. Até lá então, talvez tenhamos que deixar os mistérios de Ganymedes exatamente assim. Apenas um mistério. Então é isso. O que a NASA viu em Ganymedes. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quer saber mais sobre algumas das incríveis luas do nosso Sistema Solar? Conheça nossa série especial clicando aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. Quer estar por dentro das novidades na astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico aqui no YouTube. São eventos ao vivo todos os domingos às 20h com notícias, dicas e convidados super especiais. Conheça também a nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Você poderá ajudar esse projeto a se conhecer e terá direito a muitas recompensas. Um especial agradecimento a todos os apoiadores e membros do Arsum Brasil. Sem vocês esse trabalho não existiria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.